Boa noite a todos e todas, primeiramente é um prazer enorme estar aqui hoje participando desse último palco aberto desse festival do violão em ponto, é um super prazer estar podendo aqui apresentar para vocês artistas divinas que às vezes a gente não conhece ou conhece pouco, pessoas que já, enfim, tem uma carreira estabelecida e outras que estão aí começando, caras novas, então super prazer estar aqui com vocês hoje e... Muito bem, eu gostaria de chamar uma pessoa incrível, violonista, chilena, que se chama Ximena Mantaro, desculpa, Mantamoros, isso, que é uma violonista chilena, então, assim, a gente é internacional também, não é mesmo? Estão aqui com uma figura, nossa amiga da América Latina, que tá aqui representando as violonistas do grupo, calma aí que eu vou ler aqui certinho, gente, pra não falar errado, a Associação Internacional de Violonistas Compositoras, então, Ximena, posso falar assim, assim que se pronuncia, Ximena, ou Ximena, 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 boa noite, boa noite, tudo certo? Sim, muito, muito obrigada por esta convocação, Gabriele, Fernando e todo o equipo de produção de violão e ponto, um grande honor estar com vocês. Ah, imagina, a honra e o prazer é todo nosso, assim, caramba, de ter uma violonista de ponta como você. Sim, sim, olha, Ximena, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa Associação Internacional de Violonistas Compositoras, como que surgiu essa ideia, essa ideia de pensar essa associação? Qual é a função da associação? Sim, bom, primeiro, eu tive, em agosto de 2020, uma entrevista com Thaís Nascimento. Sim. Hace muito tempo que eu conheço seu trabalho, é muito interessante, e a partir dessa entrevista eu lhe propuse a ideia, Thaís, por que não nos juntamos com todo o grupo de maravilhosos artistas que você está trabalhando há muitos anos? E aí ela disse, sim, e nos juntamos depois de um mês dessa conversação com o primeiro plenário de artistas de Latinoamérica, compositoras violonistas. E Thaís é muito importante na criação de Aivic, porque ela tem uma inspiração muito importante, ela se inspirou na situação que viveu Mayara Amaral, e a partir disso, ela tomou como sua bandeira de luta, não? Descubrir composições para mulheres, descobrir compositoras, conhecer o repertório, e ela está pesquisando todos estes anos conhecendo todos estes trabalhos maravilhosos. E tem também esta canalização, poderíamos dizer, em Aivic, Associação Internacional de Violonistas Compositoras. Caramba! Muito obrigada. E a partir dessa primeira reunião, sumamos muitas artistas e invitamos a Lá diretiva, poderíamos dizer, para as coordenadoras, a Laura Campaner, Doses con Laura e Thaís e eu, somos as que estamos coordenando esta associação. Sim. Mas temos 23 artistas neste momento. Esperamos poder ter mais artistas violoristas, compositoras internacionais. Não só da América Latina. Neste momento temos Brasil, Argentina, Paraguai, Colômbia, México, Venezuela, Chile, e esperamos também poder ter algumas integrantes dos Estados Unidos, Europa. Já estamos pensando. Que demais! Nossa! Enfim, muito incrível. 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 Incrível é essa coisa de você alocar pessoas de diversas partes do mundo. para uma associação. Isso é glorioso. Algo assim para a gente aplaudir de pé. graças. Hito histórico. Porque são muitos anos trabalhando para ter um espaço, para poder ser mais conhecidas. Em relação, não como intérprete, somente, mas que se toque as composições que nós fazemos. Que se conheça o repertório feminino, que é maravilhoso. Ademais, é uma surpresa maravilhosa escutar isso. Sim, sim. Com certeza. Muito, muito, muito legal. Inclusive, esses dias eu estava escutando o seu álbum, Ecos latino, americanos. E assim, muito especial, muito legal, assim, coisas que você mesma planejou muito bem e uma sonoridade incrível. Então, eu só queria convidá-los, o pessoal que está assistindo a essa live, de checar o CD da Rimena, que é incrível, uma coisa super preciosa. Obrigada. eu quero checar as redes sociais da iVic, correto? É assim que se fala? iVic. iVic. E compartilhar, como a Jéssica disse aqui, é sobre a gente incentivar, sempre estar incentivando uma a outra. E aí, mais uma pergunta que eu vou fazer a você agora, é sobre se, por exemplo, se a gente quiser, eu quero tocar uma peça de alguma compositora da iVic. Como é que eu faço para conseguir a partitura? Como é que eu entro em contato? Sim. Eu vou deixar um e-mail. Ah, legal. Porque todas as situações são muito diferentes. Algumas partituras não, composições não estão publicadas, outras sim, outras estão em PDF, outras em papel, outras estão em manuscritos, mas podem escrever-nos, vou colocar no chat, aqui está. a iVic.directiva arroba de e-mail .com. Ah, legal. Isso é bacana. Pode ter contato com nossas e ter mais informação. Ah, que demais. Poxa, Jimena, um super prazer falar com você, te conhecer virtualmente. Eu posso falar algumas coisas mais importantes. Sexta-feira, todas nossas sextas-feiras estamos lançando um vídeo às 19h. já esta semana seria o quarto vídeo e vamos continuar, assim que invitamos a toda a gente a olhar nossos vídeos. E amanhã às 19h, vamos a ter uma estrela de um vídeo também falando muitas integrantes de iVic. Assim que também invitamos por YouTube em iVic Guitar, é nosso canal de YouTube e que se sumam a nossas redes e nos compartam seus comentários. Sim. Nos esperamos a todos. Aê, bom demais. Muito obrigada, Jimena, pela sua participação. Quando goste, quando quiera, e estão todos invitados a conhecermos, todas temos nossas redes personales e também nossas redes de iVic. Muito, muito obrigada, Gabriel, é um muito prazer, um grande honor. Parabéns por sua carreira também. Obrigada, obrigada. Muito bom.